Em abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 25 quilos de entorpecentes em um ônibus aqui na cidade de Alto Garças. A jovem que estava com uma droga informou aos policiais que tinha como destino a cidade de Alto Araguaia. A Polícia Rodoviária Federal ontem, em fiscalização contra o tráfico de drogas, abordou um ônibus de passageiro que vinha de Rondonópolis, Alto Araguaia, e analisando, geralmente eles fazem essa fiscalização de rotina, e uma das passageiras apresentou um comportamento nervoso, chamou a atenção dos policiais, e ao abrir a mala ela estava levando 25 quilos de maconha. Ela informou para os policiais o destino dessa droga, doutora? Ela disse que recebeu 2 mil reais para levar a droga de Rondonópolis até Alto Araguaia, mas a passagem dela era para mineiros. Então, assim, eu estou considerando que ela iria levar a droga para mineiros, configurando o tráfico interestadual de drogas. Doutora, nessa situação, quais são os procedimentos com a pessoa que, na linguagem, é tomada como mula que carrega esses entorpecentes? Sim, ela foi autuada por tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas, na verdade, ele abrange não só conta de vender, mas transportar, levar consigo, ter em depósito, né? E, nesse caso, ela foi autuada por tráfico de drogas e tráfico interestadual ainda, né? Porque, segundo a passagem dela, ela iria seguir de Rondonópolis até mineiros. E qual foi o entorpecente encontrado com essa mulher? Essa carga foi de maconha. Foi 25 quilos de maconha. Foi 25 quilos de maconha.